Aqui toca só as melhores. Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora. Meu mestre, tô aí. Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino. Sou rei da vaquejada, puxa boi desde menino. Tô quente em garrote, gordo sem me perder no caminho. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Eu quero ouvir. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Esquerdinha, pega de braço pra cima e cê é praça do forró. Vai, vai, vai. Ei, tá lembrando bem? Tava porteira em Santa Maria. Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino. Sou rei da vaquejada, puxa boi desde menino. Tô quente em garrote, gordo sem me perder no caminho. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Eu já falei valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Minha maior alegria é festa de abacação. A meu padre, carnesis, peça sua proteção. Cachaça e mulher bonita, são a minha condição. Valeu, boi. Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, baqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Valeu, baqueiro do calor da vaquejada, tem um pouco. Valeu, boi. Eita, segura a pegada de vaquejada. Cê é barça no forró, forte e surra. Chorão! Vai! Bora, Paulo Wagner, baladão da irrigação. Eu amei demais, E tem vez mais Essa paixão Eu gostei demais E também faz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem Que eu te fiz Toda solidão Ultimamente De saudade Como a gente Era feliz A música A música A música está No ar No rádio Não parava de tocar Nós dois E um Lua Agora Só me resta Recordar Oh, quero Ser o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Quero Ser o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou É, braço Azul, forró Os corações Apaixonados O suento Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Muito, muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem Que eu te fiz Tudo é solidão Ultimamente Que saudade Como a gente Era feliz Mas fala A música Está No ar No rádio Não parava Não parava De tocar Nós dois Dois e o luar Agora Agora só me resta Recordar Oh, quero Quero Ser o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, quero Oh, quero Sem o teu amor Sem o teu amor Tudo é tristeza O que você Braças do forró Oh, Paulo Bala Filho Sabia que o nosso Adesso Doutor Pereira E o Júlio Viagra Dove O Cachado O Cachado Barreto E Ruzas Bora Raquel Da Corte Canela Oi Raquel Desce do cavalo Tira essa espora Escuta essa letra aí Porque essa mulher Bagunçou meu coração Dá isso para eu não ouvir Oh, causa dessa mulher Tô num beco sem saída Minha vida é mal vivida Porque ela não me quer Feito rumero sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nele chorando Pense no vaqueiro apaixonado Pensando nele chorando Pense no vaqueiro apaixonado Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor é tão profundo Eu não me esqueço um segundo Esse amor tá amarrado Outra mulher eu não quero Pense no vaqueiro apaixonado Outra mulher eu não quero Pense no vaqueiro apaixonado É muita paixão É muita paixão, é muita paixão, vaqueiro Ô, é, 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 é eu Que história há de ouro Paschuca a menina Paschuna Quando eu vou pras vagueixadas Vejo ela me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada, me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense no vaqueiro apaixonado Eita, vim correndo Tô vendo as lágrimas descer Essa foneira é apaixonada Aô, vaqueirão, segura aí, menina É sem pareia, ao vivo, trem! Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Mulher, você me enganou Apenas no jeito de olhar Parece que me enfeitiçou Não consigo me controlar É só pensar em você Que já começo a chorar Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Não tenho homem que resista A um olhar matador Mulher, pecado gostoso Que mata o homem de amor Se te amar, se te amar, se te amar Se te amar for meu pecado Quero morrer, pecado Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Esqueço o dia e a hora Quando estou ao lado seu Meu mundo vira os avesso Com você eu sou Mas eu, como é que eu sinto por ti Só sinto maior por Deus Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Esqueço o dia e a hora Quando estou ao lado seu Meu mundo vira os avesso Com você eu, como é que eu sinto por ti Só sinto maior por Deus Jogou o laço no meu coração Jogou o laço no meu coração Tô amarrado nessa paixão Música Tô amarrado nessa paixão Jogou o laço no meu coração Nosso amor começa Nosso amor começa e não Enfim É o fogo que me faz arder Descer sem querer não mais para Enquanto meu coração bater Eu não sei o que você me faz arder Eu não sei o que faz arder Eu não sei o que faz arder Eu não sei o que faz arder Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você me faz arder Toda vez que você me vê Tô montando de parar o tempo Esse tempo que não cansa quem passou Quanto mais tem o teu amor Quanto mais tem o meu seu caro Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Outro de gão É a braça do forró Puxa o fone de D Coína Rodrigues também E tem braço de cerveja Marivandis, tá lá Marivandis, acessório Darce o C10 do paradão Estourou Vem também Alta escola caçula Marivandis Toda vez que você me vê Tô montando de parar o tempo Esse tempo que não cansa quem passou Quanto mais tem o teu amor Quanto mais tem o meu seu caro Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar 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 Eu sou um filho sensato que já nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai está em todos os assados Comprou remédio e lhe deu Na minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não teve jeito e morreu Eita forrazão Brasa do forró Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar Sofrei Não ficou nenhum irmão Fiquei sem fazer na vida Perdi minha mãe querida Que me dava atenção Ô, seus amães Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa doce sem dormir Passa o dia sem comer Minha cama é o chão E o seu consolo é o pão Quando acha quem me vê Na vaqueja É abraças do forró Outros meninos passam Por perto de mim Mangando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Pra aumentar meu sofrer Mas se eu tivesse papai Não vivia assim Pernão Ô, vaqueiro ré! Puxa o fó de Dona Rodrigues É praça no forró Na vaqueja! Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpada é o coração Que quer amar você Mas toda vez que passa Ela tá na janela E quando olho pra ela Não dá pra negar E todo mundo sabe Que eu gosto dela Meu coração se pega No primeiro olhar Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpa do coração Que quer amar você Se passo numa praça Encontro uma flor Me lembra o nosso amor E o perfume dela Toda mulher que vejo Toda mulher que vejo Me lembra você Seu rosto na TV De um atrito e novela Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpa do coração Que quer amar você Até meu telefone Mandei bloquear Quebrei meu celular Pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Tô fugindo de mim Pra não te encontrar Eu não vou suportar Te ver com outro homem Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpa do coração Que quer amar você Distância e cachaça Não vão resolver Não dá pra esquecer O amor mal resolvi Briga com o coração Briga com o coração Luta contra a razão Acha que está ganhando Quando está perdido Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpa do coração Que quer amar você Mudei de endereço De casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa É minha e nem sua Culpa do coração Que quer amar você Oh, trem bom demais, menino A repente tá feito rei Mas tem que te apaixonar E tchau Oh, fã Olha no Mendes Opa Eu nasci Pra ser vaqueiro Isso é bom demais Essa é a banda braza do forró O limpa do meu voto, Jaguari Puxa o foco aí Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão da ganga Com um simples olhar de uma pequena Brincadeira eu fiquei apaixonado Eu achava que era só uma brincadeira Aquela noite de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar o que ele não acredita Que aquela jovem beiga tão bonita Era a filha mais nova do padrão Poxa, foi, tô aí! Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levando Porra, vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhado em todo o campo Eu fosse da fazenda um bom vaqueiro Vou de volta de pés pelo teu Atendendo os impulsos da paixão Se eu contar pouca gente me acredita Essa jovem tão beiga e tão bonita Era a filha mais nova do padrão Porra, me deixei Eita menino, é praça no forrô Falou meu Pernambuco Cê é praça no forrô Porra, me é paraíba, agora Alagoas Para Rio Grande do Norte O seu pai descobriu nosso namoro Fico rico, pobre, nunca bole Ainda bem que na minha profissão Não conheço um raqueiro Não conheço um raqueiro pra ser mole Decidi me falar com o pai dela Eu fui me pedir pra casar com ela O velho zangato disse não Me jogou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a vida do padrão Uhul! Yeah! É a casa do forrô! Forrô! Puxa o fator aí! De novo! Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não vai nem ali Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me dá pra si Tem coração leviano E faz o que quiser do Paulinho Oh, mulher ruim Se eu pudesse nem a vê-la Seria melhor pra mim Pelo menos nem a tela Quando tem bocha de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Pelo menos não vê-la Quando são papadinhos Oh, mulher ruim Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem ali Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Pelo menos não vê-la Quando são papadinhos Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trato assim Tem coração leviano Faz o que quiser de mim Oh, mulher ruim Eu já fiz até promessa Pra ela botar pra mim Já chorei no ombro dela E ela sou bando de mim Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Puxa o fardo aí Da vaquejar Esporteira campeã da saquejar Aguenta o coração blindado no meu braço Simão Me deparei Vou com incidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo Da lua Depois de centenas de decepções E feito uma ave Que saiu do pão Do que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou espinho Da metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você? Que além da surpresa Não tinha o porquê Sorri na presença da dor do passado E nos vendo juntos Dá pra perceber que mais feliz estou Você foi o vento do amor que passou Mas não deixou marcas pra não ser lembrado Para meus olhos Você não tem mais aquela aparência Posto bem cuidado Pele com essência E o poder das mãos de mim inteira Aos seus pés E sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito pela vida Você em dois anos Envelheceu dez E pouco juízo E pouco juízo Faltar de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente E segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa, jure Nem dá pra as agentes Aqui não, xexé Aqui o sistema é bruto Tô não pula rodando E pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente E segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa, jure Não perdoa, jure Nem dá pra as agentes E segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa, jure Não perdoa, jure Não perdoa, jure E nem dá pra as agentes É uma história de ouro Aqui não é o xexé Aqui meu coração é blindado Chama Amar seus efeitos É minha virtude Eu mudo de caso Caso você mude Rimel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem quinto os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo de você Mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Chora minha sanfona Pode chorar que meu coração é blindado Aqui meu xexé Aqui o touro pula rodando A campeã da saqueira das meninas Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho porque é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E o quê? A outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E o quê? Que a outra pessoa não me apaixonar Eu me esporo de ouro Não machuca meu coração que ele é blindado A campeã da sua queijada é menino Aqui meu xexé Puxa lá o vió A escola de ouro é campeã da sua queijada Essa é pra beber e chorar Meu coração linda Quem nunca chorou ouvindo essa canção? A escola de ouro Eu sempre avisei ao coração Vadiu Oh, paixão A dor fica no peito Sentimento frio Oh, paqueteu, velho Esquece coração Que amor de brincadeira Esquece coração Esquece coração Esquece coração Só temos a saudade como companheira Ou se assim brincar Seus olhos, aqueles olhos Meus olhos, aqueles olhos E me perdi naquele olhar Agora estou perdido Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante demais Amado e desamado Amado e desamado Oh, paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amado e desamado Oh, paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Espora de ouro Espora de ouro A campinha da Zaca Que ela é de México Que habilita seu coração Quer tomar uma? Escute nosso CD Para ver aquele Do meu Brasil Espora de ouro Vai mais cima, menino Agora, 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 agora Agora estou perdido no amor Esse amor inconstante Demais Amado e desamado Oh, paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amado e desamado Oh, paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Lá o viola Machuca o coração Blindado do vaqueiro Oh, guitarrinha pra chorar Simão Espora de ouro A campinha das vaquejadas Adverte que a turma Uma quer blindar seu coração Escute nosso CD Espora de ouro Machuca o menino Alô, meus vaqueiros A rainha das vaquejadas chegando pra vocês Vem comigo assim Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Castiga, sanfonei Castiga, sanfonei Eita, que assim eu vou até amanhã de manhã Vamo dançar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Quando te avisei Quando te avisei pela primeira vez Me apaixonei pelo seu olhar Seu onda faceiro Seu olhar fagueiro Fez este vaqueiro se apaixonar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito O tiro perfeito Sem eu esperar Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Tu és a razão Tu és a razão desse meu viver Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei Fala de expressão Cai no laço No laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se envelou Caí no laço, no laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se envelou A lua flor, que chora o braço, quando ele pega a roupa e sente o de escapar É doida, é do sorriso, é feito o pinto que faz a gente mudar Quando eu desaberto o laço, quando eu desaberto o laço Mas eu amareci amor, cai, 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 Meu coração se entregou Caindo as ruas do seu amor Doce, doce, doce Meu coração se entregou Eu vou querer fazer amor por você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor por você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai me dar a situação E o meu coração se entregou A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai me dar a situação E o meu coração se entregou A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor por você A luz do seu olhar me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor por você A luz do seu olhar me fez apaixonar Se por acaso eu chorar Não é pra se enxatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão E quem viu tanta alegria Se já foi feliz um dia Hoje contém poesia Toda a sua ingravidão Dizem que homem não chora Isso depende da hora Isso depende da hora Quando se vê de ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar A dor de uma ilusão E a noite em desespero Se abraça o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta um tropé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião É a brasa É a brasa, é a brasa do forró Puxa o faro e põe na Rodrigues Eita menino Na vaquete Bora dançar Sim, vai ao vivo pra vocês Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Amanhece no meu coração Tanta terra Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Amanhece no meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa balha Quero verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morre Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queimando as estrelas Respirando gás Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso Natural Correr atrás Do teu amor Não sei juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu ando de casa E volto sem chegar Periga tudo que separa Dor e um sorriso Borda do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Não sei juízo Viver contigo No jardim dos animais Eita carinho gostou Maninho meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Pra iluminar Nosso carinho Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa E vou sem chegar Perigo é de brasa Perigo é tudo que separa Do meu sorriso Borda do inferno Luz do paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Não aguenta Vem comigo assim Fazer amor Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Não sei juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Viver atrás Do teu amor Não sei juízo Viver contigo No jardim dos animais Parido do Bob Tá com a gente De equipe do foco chabuloso Cheguei no palinho de aranço Estava primeiro garoto O raparigueiro gritou Olha aí quem vem chegando Me atirei nos passos do anjo Já saímos cabocá Cabocá aqui, cabocá aqui, cabocá ali, cabocá lá Eu nasci pra sempre Pra do meu negócio Do meu negócio cabocá Cabocá ali, cabocá ali, cabocá ali, cabocá ali, cabocá ali, cabocá lá Eu nasci pra sempre Do meu negócio cabocá Me atirei nos passos do meu negócio do Fó E mais, parem que eu regocei, isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade, bateu o resto e vida mais Já me bateu a saudade, bateu o resto e vida mais O Sub-Teném Trivinha, Mercadoria com Norte, gente boa Esse é do bom Mandar um abraço também, meu parceiro, Erlândia da Casa do Boiadeiro Vem com o Pati Chico Faria também Vamos agachando, puxa, 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 atuim, Léo Rodrigues Essa eu quero mandar um abraço Rapaziada lá de São Luís, meu parceiro Matheus Carvalho e o Chico Carvalho Capricho Adoim, meu parceiro Henrique da Serauca Caissara, lá no Pernibé Vem em novembro, braço do porra em São Luís Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Eu digo todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Enquanto fala e vai tocando, vai gemendo Puxa, puxa, atuim, dia 6 de dezembro de empresa com forrada Fazendo do meu patrão luxo, lançando a Guitéria no meu Ceará Eita, festa de gado, 6 de dezembro A fazenda do meu patrão luxo, vai ser nesse jeito Eu digo todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Bora, Paulo Wagner, é baratão da irrigação Só fica o tripe quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Manéz de feira e Guarado e Sanzu A nossa boca de maçuga é do que rejeição Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho Bora, Xavier, Mercadurinho Xavier, domingo Eu digo todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Todo tempo, quanto não vem pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de jubu Quando o claro do sol vem desplotando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No fuleiro do quintal com o galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois vou tomar o meu café O carinho, o amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher E o que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração É forró na cesta de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu disse, você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu disse, sou o vaqueiro, vivo apaixonado Do forró e uma queijada em mulher E tome o chute Vai, tchê, tchê, tchê Segura a boiada, Raquel Tirar o meu sossego Desarmar a minha rede Buscar uma fotografia Pendurada na parede Desforrar a minha cama Me levar o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tirar o você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tirar o você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Olha só por mim Ah, tchê, 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 tchê Paixão E tome o chute Tirar o meu sossego Desarmar a minha rede Desarmar a minha rede Descaro a fotografia Pendurada na parede E desforraram a minha cama Me levaram o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tirar o você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tirar o você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Se não é coladinho Se não é sem paria, menino Bora, raqueirão Ei, meu tchê, 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 paixão E desligar o que fazer Cadu murcha sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boia Não vem mais si A boia T dusty, tchê, 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 tchê Tego, lego, tego, lego, tego, lego Techou, lego, tchê, tchê Techou, lego, tchê, tchê, tchê Que adubou Meu vaqueiro nordestino Morre sem deixar,ation O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu coitado, meu irmão Regulengo, 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 regulengo Regulado, sacudido numa cova Desprezado do senhor Lamentando seu cachorro, que ainda chora A sua dor é demais Tanta tua chora, vou amor Capricha, Dona Rodrigues Tradição é tradição Bora, Dona Lendinha, um abraço, Dona Lendinha E abraço, no forró Eita, forróção Bora, Rodrigo, garotando com a gente, espera as produções Vai mexer no meu fogo bonito, e dentro a doções e adentro Bota o cenário do paredão Foi numa peça de gado que eu vi esta cena nela Uma nuvilha famosa, escapou pela cancela O padrão chapuvaqueiro, monte logo em sua cela Bote o cavalo da disto Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque não posso perder Minha nuvilha amarela Bota o cenário do paredão Eu fui o rei do baralho Comi de mal intenção Joga a carta, bebe cana Era a minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Não sinto revólver e smith Muita bala e um flagrão Já bebia uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Botava outra no chão Jogava outra no bolso Tava feita da minha ação Um parceiro outro ia Já me chamava atenção Eu bravo virava mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Fala, 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 fala Termina a discussão Começa o jogo de novo Vergonha não, dia não Quando amanhece o dia Não me restava um custão Chegava em casa com sono Já dava outra estação A mulher pedindo roupa O filho pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Pra uma apresentação E me levou na igreja Onde eu recadeva ação Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hosta sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais peguei baralho Me livrei da pintação Maria prepara a minha Combin da arma a rede Que depois eu quero descansar Pintura meu chapéu de couro Lá no torno da parede Depois traz um copo d'água Pra matar a minha sede No balanço da rede Maria, lá, 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 lá E no balanço da rede Maria, lá, 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 lá Maria, você faz tudo o que eu quero Não reclama nada Se levanta bem cedinho Faz de madrugada Faz o café bem quentinho Pra nós dois tomar Quem tem uma Maria Como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais Apaixonado estou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais Apaixonado estou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Maria, você faz tudo o que eu quero E não reclama nada Se levanta bem cedinho Faz de madrugada Faz o café bem quentinho Com o paulinho tomar Quem tem uma Maria Como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais Apaixonado estou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu é feliz do amor Cada dia mais e mais Apaixonado estou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Alô meu patrão Certinho Pessoa O escorado de Natal Alô Corrida Produções Uuuuh Bola Jardim Produções Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar E aí Vou te deixar Bora, prazo Vamos forró Por favor, não embora Porque o homem não chora E nem pede perdão E aí E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é o que destruiu A minha vida Você é o que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou do pego Sem saída Eu tô indo embora Agora O fogo não me clora Porque o homem não chora 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 Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é o que destruiu A minha vida Você é o que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou doer Sem saída Eu tô indo embora Por favor, não implora Por favor, não implora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Eu sou indivora Por favor, não implora Porque o homem não chora Eu sou indivíduo Sinto 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 Eu quero lhe pedir desculpa por minha existência Por estar tão frágil devido a carência De roubar silêncio dos meus sentimentos Eu sei que nós nos encontramos na hora indevida Você já tem outra e está comprometida Mas estou sem busla, sem rumo na vida Você dia e noite nos meus pensamentos Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Entenda que você não possa me dar esperança Com medo do risco, da desconfiança Dos olhos do mundo e da língua do povo Sabemos tão pouco um do outro Das nossas manias Cada novo encontro novas fantasias Tô marcando as horas Tô contando os dias Tô roendo as unhas pra vê-la de novo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Você não anda bem de amor Eu também não ando É inútil a gente viver se enganando Pensando tão longe Podem de estar perto Eu mesmo já bati cabeça Já chorei à toa Você deu errado com outra pessoa Estou lhe propondo ficar numa boa Sem medo de nada Pra tudo dar certo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Oi, Marqueiro Me esmalhar de ouro Machuca o coração brinado no Brasil Você não anda bem de amor, eu também não ando É inútil a gente viver se enganando Pensando tão longe, podem de estar perto Eu mesmo já bati cabeça, já chorei à toa Você deu errado com outra pessoa Estou lhe propondo ficar uma boa Sem medo de nada, pra tudo dar certo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Alô meu coração blindado A campeã das raguejadas Morar de ouro Ai meu sul do país Alô Minas Gerais, alô São Paulo, alô Belo Horizonte Eu quero acessar o site do seu coração Meus pensamentos tomam forma de viagem, vou pra onde Deus quiser E o vídeo teve que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural Chega Mara Matos! Ah, tô indo agora pra um lugar tosinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a majestade, o sábia A majestade, o sábia Tô indo agora, toma banho de cascata, quero adentrar as matas, onde Oxó, seu Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagens, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pra um lugar tosinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a majestade, o sábia A majestade, o sábia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído E este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar tosinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a majestade, o sábia A majestade, o sábia Tô indo agora pra um lugar tosinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a majestade, o sábia A majestade, o sábia Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só Deus expir Quanto mais simples, quanto mais simples, mais bonita fica Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa chega a me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial, é essencial É essencial manter na essência Mesmo com arte, mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus expir Você tem algo que só Deus expir Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa chega a me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E a outra pessoa eu não me apaixonar Deixa o vagueiro chorar mais um pouquinho Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Quando bati meu olho em você, me apaixonei, meu coração pulou do peito Quando te vi pela primeira vez, eu sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, perna bamba Não consegui me segurar Não veja a hora de chegar esse momento Pra gente ficar Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? De você Eu tô afim de alguém, sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem? Eu tô afim de alguém, sabe quem? Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito De boca seca, mão gelada, pé na bamba Não consegui me segurar Não veja a hora de chegar esse momento Pra gente ficar Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Eu tô afim de alguém Sabe quem? 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 Chega de repente só pra machucar Coração chumar, sofre sem demora É punhal no peito só pra recordar Lembrança de um amor, volta pra chorar Lembrança de um amor, volta pra chorar Feito tempestade, olha os rasos d'água Poeira da estrada, a minha visão Só no meio de, o canto da cigarra A mãe caiolada, presa da paixão Lembrança de um amor, volta pra chorar Lembrança de um amor, volta pra chorar A doce saudade, mel da sua boca Aventuras loucas me fizeram crer Que apesar do tempo Tá do mesmo jeito Você no meu peito, eu fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, eu fui lembrar pra quê? É punhal rasgando o peito, recordar você É punhal rasgando o peito, eu fui lembrar pra quê? Oh, saudade e maltradeira Fére, vem nos um barqueiro trade Tchê, 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 bachã Larauê, larauê Larauê, larauê Ei, me espalha um dia A campanha das vaquejadas, menina Dá-lhe com força Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite Tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensas Pense depois, seja feliz primeiro Vive no sonho porque o mundo de mentira é mais bonito E verdadeiro E vejo em mim mais um desconhecido E sabe até O teu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Pra que saber meu passado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Lasca sanfoneno Larauê, larauê Larauê, larauê Aqui o sistema é bruto É esporo de ouro Dale com força Larauê, larauê Larauê, larauê É o esporo de ouro Dale Especialmente A toda vaqueira No apaixonado Recebo um forte abraço Da banda sem farinha Menino Só enchendo e derramando Meu ex-amor Se não for Perde muito Perde outra chance E pela última vez Goças apenas De quem canta e chora E o seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo O fim de semana Em uma cabana Presa aos meus abraços E até duvido Que segunda-feira Ou se ainda queira Durma em outros braços E até duvido Que segunda-feira Ou se ainda queira Durma em outros braços Sinta meu gosto E aqueça em seu corpo Receba o título De minha mulher Porta possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir um sim Você será por mim Eternamente amar Eu sei de muito E se eu fizer com calma Que até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Que até sua alma Fica apaixonada Como um geólogo No seu coração Desde que eu venha Seu corpo sem véu Me põe a soco Num quarto trancado E eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar Pra o Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Alô, sofrimento Tris Alô, chapeito Vete Tchê, tchê, tchê Baixando Alô, vaqueira Amor do meu Brasil Essa história de ouro Campeão das vaquejadas E Felipe Brasil É o boi, é o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Gritando derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo Que fica inquieto Encostado No pé do morão Puxado grita pra o tangedor Quero o rabo do touro na mão É o povo Que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Por anuncia Vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri Por anuncia Vai ter vaquejada É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Gritando derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é um esporte marcado Pros amigos Finais de semana É unido Pra festa do outro Correr por namorar Tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo É amigo fiel A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios Taças e troféus A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios Taças e troféus É quem não dá prazer O que é a campeão É o campeão da vaquejada Vai na cena É o povo Oi meu Pernambuco É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo Gritando derruba E não pode deixar pra depois É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo, é o boi, é o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois É o cavalo que fica em quieto, encostado no pé do morão O chador grita pra o tanqueador, que era o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente, aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri, por anuncia vai ter vaquejada É assim que o Nordeste sorri, por anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois Vaquejada é um esporte marcado, com os amigos finais de semana É unido pra festa do outro, correr boi, namorado, uma gana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo, fiel A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e tropéis A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Ganha prêmios, taças e tropéis É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando derruba e não pode deixar pra depois Bora de hora, campeã da vaqueira no Rio Alô, vaqueira, mandou meu bracinho Isso é esmora de hora, campeã da saqueira Da maqui, da maqui, da maqui Simbora, menino, vai dar balançado diferente